Começa hoje o outono. A estação é considerada de transição do calor para o frio. Sucede o verão e antecede o inverno, que tem início no dia 21 de junho. Entre as características dessa estação estão as quedas de temperaturas. É, Lamonê, prepara sua blusinha lá, tá? Diminuição do tempo de luz diária e pouca chuva. Ó, balança. A partir de 18 horas e 25 minutos desta segunda-feira, o verão sai de cena e começa o outono. O professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos de Governador Valadares, Fúvio Cupolilo, explica as características e as mudanças que chegam junto com esta nova estação. A tendência daqui para frente é diminuir cada vez mais a quantidade de chuva. E diminuir também as temperaturas. Então as temperaturas vão tender a ser mais baixas, principalmente as manhãs, e as tardes mais quentes. Não tão quentes como no verão, mas as tardes de outono, elas são mais quentes do que as manhãs em relação à estação. O começo do outono indica que a estação chuvosa, o verão, está chegando ao fim. Do próximo mês em diante, se inicia o período de seca. Por isso, o professor e especialista em climatologia faz uma alerta aos agricultores e produtores rurais. A enchente da Goiaba, que o pessoal da zona rural conhece muito bem, e que os românticos falam das chuvas de março fechando o verão, se remediando o tojobim, ainda não aconteceu. Nem aqui em Governador Valadares e nem nas bacias do Mucuri, nem do Jequitinhonha. Então, essas três bacias, Doce, Mucuri e Jequitinhonha, ainda estão nessa situação de deficiência hídrica, sem ter as chuvas normais, as chuvas de fechamento do verão. O outono é responsável por fazer a transição entre o verão, período quente e chuvoso, e o inverno, de temperaturas mais baixas e pouca possibilidade de chuva. O professor de climatologia faz uma previsão do tempo para os primeiros dias dessa semana em cidades do Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Se nós olharmos dentro da bacia do Rio Doce alguns pontos estratégicos, por exemplo, Governador Valadares, hoje e amanhã praticamente o céu está parcialmente encoberto, ou encoberto no caso de amanhã. A mesma coisa vai se repetir em Timóteo, no Vale do Aço, A mesma coisa vai acontecer em Viçosa, no sul da bacia, perto de Ponte Nova, e a mesma coisa vai acontecer em Conceição do Mato Dentro, onde nasce o Rio de Santo Antônio, no noroeste da bacia. De maneira que a situação continua sem chuva nessa região toda. O especialista esclarece ainda o motivo de ter chovido tão pouco no mês de março, mesmo estando dentro da estação chuvosa. Não está chovendo, porque a umidade que vem da Amazônia, ela chega até a região do noroeste, Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata. Observem que aqui, onde nós estamos, nas três bacias que eu citei, não tem nenhuma nuvem em cima, tem um sistema acomodado em cima, que nós chamamos de anticiclone subtropical do Atlântico Sul, que é uma massa de ar seco, que fica em cima da nossa região, está em cima da nossa região, e não está permitindo entrar a umidade vinda da Amazônia. Então, essa umidade da Amazônia chega até o meio, até o centro de Minas Gerais, e depois vai em direção norte. Outono é sempre igual, as folhas caem no final. Viu, Lamonê? Eu entendo de temperatura também. e depois vai em cima da Amazônia.